Salve galera do Classe Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Days After. Galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui do canal, saiu atualização aí galera, uma coisa que eu vou já comentar aqui desde o início, vegetação aqui do local mano, eu senti uma diferença bem grande aqui na vegetação aqui no chão, pode ver que ele está mais nítido, a gente consegue enxergar nitidamente aqui um pouco melhor né, beleza? E outra coisa aqui que claro né galera, saiu aqui a opção do clã, vamos mostrar aqui para vocês aqui tá, eu vou mostrar para vocês como é que faz para você criar um clã e entrar, eu vou entrar no clã aqui do Twister Games 2019, que é o parceiro do canal tá, eu ia criar um clã aqui porém a gente vai juntar a parceria aí, se você quiser entrar nesse clã aí também, vai ter o vídeo dele lá explicando como é que faz para você poder estar inserindo, tá? Agora vamos colocar aqui em encontrar um clã, beleza? E aqui ó, tem todos os clãs que a gente pode estar procurando, é só inserir a tag aqui tá, que ele vai aparecer, vamos ver se o do Twister é mortais cientistas, vamos ver se aqui ó, mortais cientistas, mas só que ele é gringo, não é o do Twister aqui ó, a gente tem que procurar o do Twister, beleza? Vamos colocar criar clã, e aqui dá para a gente poder estar mudando o emblema, beleza? O que você quer aqui tá, colocar o emblema, aqui o fundo, tem 13 temas aqui para você poder estar utilizando, certo? E aqui a cor que você quer de fundo tá, uma explicação aqui bem básica tá, para você poder estar fazendo, e tipo de clã por solicitação, o idioma dele, nível mínimo requerido tá, e aqui tem a caixa de entrada, você não tem mensagem, vamos ver se a gente consegue encontrar aqui o clã do Twister, vou colocar pelo nome dele, para ver se aparece pelo nome do Twister, não apareceu, então vamos colocar pelo nome do clã, mortais, cientistas, vou colocar aqui mortais cientistas, e apareceu aqui tá galera, só que ó, nível necessário 20, provavelmente deve ser esse aqui tá, tá com o emblema ali da foto dele, colocar aqui, ó, é isso mesmo tá, o grande punk, membro aqui, caraca, ele tá no nível 56 também, o Fran Gamer tá aqui tá, ó, tudo, tem canal também, o Fran Gamer, o Twister aqui, que é o líder, certo? Vamos ver como é que a gente faz para participar aqui ó, enviar solicitação, nível 20, quantidade de 3 de 30, tá? Vamos colocar aqui, então é assim que você vai encontrar o nosso clã, então, é, você vai lá no canal dele, Beleza? Dá uma moral lá no vídeo lá, ele explicou como que faz para criar o clã, ele criou o clã lá, se você quiser ver a criação deste clã aqui, vai lá que ele vai ensinar no vídeo, e aqui eu tô mostrando para vocês como encontrar este clã, certo? Então lá no vídeo lá, é, mostrando como que cria o clã, e este vídeo aqui é mostrando como que você procura este clã que foi criado, Muito bom, vamos enviar a solicitação aqui, e aí a solicitação já foi enviada, agora a gente tem que esperar o Twister aceitar lá, vamos mandar mensagem aqui para ele, para ele aqui, e vamos ver as próximas novidades que tem aqui, que ele falou também que tem lá no xerife, vamos lá, Beleza? Já mandei mensagem aqui para ele aqui, agora vamos sair para o mapa, há uma outra coisa aqui, o Fran comentou, o tempo da comida foi melhorado, tá? Ele disse aqui, o rapaz, parece que melhorou mesmo, porque eu tinha colocado a comida ali, tinha dado uma hora, tá? E ainda continua ali, e olha que já faz bastante tempo que eu coloquei, ainda bem, e tem a opção aqui também agora, vamos ver aqui, tá? Parece que teve uma certa mudança, que eu tô com bastante cachorro, pego bastante cachorro, fazer evolução, tô guardando eles aqui, beleza, cara? Vamos ver aqui no mapa, para ver se mudou alguma coisa, aqui a gente já viu que mudou bastante, né? Carro, beleza? Lá dentro lá não mudou nada, vegetação aqui, vamos sair aqui para o mapa. Beleza? Aqui no mapa não teve, vamos ver, nenhuma mudança, aqui ó, tá vendo? Tem o ponto de exclamação, vamos lá, e rapaz, eu tô sem energia, vamos dirigindo então, e aqui nas mensagens, galera, a caixa de e-mail, você recebeu o dinheiro, o petífico de cachorro, o petífico de cachorro, recebeu aí pela atualização, beleza? Aí, chegamos aqui, a setinha já tá indicando pra gente ir pra lá, bora. Bom, aqui eu acho que não mudou nada, né? Vou falar aqui com ele, ó. Ah, pera, recompensa pela missão, a gente precisa trazer o mapa, tá? Você não tá aqui, espero que tenha vindo com boas intenções, está vazio aqui. Ah, pera, aqui já, a gente já viu essa conversa, tá? Continuar, tá? Agora tem, abra a guia de trocas. Ah, a gente ganhou aqui, ó, este mapa, coloca a quantidade necessária do item adequado no slot de troca. Beleza? Entendi. Entendi, pegue o fornecimento pelo comerciante. Entendi. Então aqui, galera, ó, mapa do tesouro da ravina. Eu vou colocar aqui, os dois, e agora a gente pode pegar esse recurso aqui, tá, galera? Vamos colocar aqui, vamos pegar, você recebeu o prêmio, recompensa enviado pra mochila. E aqui a gente tem esse recurso aqui, ó, a gente vai estudar, tá, galera? Vamos estudar aqui. Mano, essa roupa eu peguei aqui na caixa lá do, da língua, do, não tem lá da Jane? Lá na cidade lá, quando, acho que pra quem tem o carro já sabe, mas... Nossa, a caixa de lá é muito sensacional. Vou guardar, vou juntar mais umas caixas, vou mostrar abrindo pra vocês aí essas caixas aí. Muito da hora, pacote militar. Certo? E pode ver, ó, apareceu aqui o evento, porém, ó, ele atualiza em 23 horas, porém, ele é bem pancada, hein? É o seguinte, tá, galera? Se você gostou aí do vídeo, já deixa o likezão aí pra fortalecer. E eu vou trazer esse evento aqui no próximo vídeo, tá? Eu vou deixar esse aqui separado somente para o clã, né? Mostrar como que faz pra você poder estar entrando no clã e interagindo. E aqui eu vou trazer uma área separada, tá? Então, se você tá chegando no canal através desse vídeo, aí já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Então, tamo junto, um grande abraço e fui!